Oi gente, tudo bem com vocês? Bora transformar mais um pezinho? E esse estava muito precisado, tinha dois meses que não eram feitos E pra quem fala que manicure não é profissão porque pega um pezinho sujo Eu com certeza sou a sem profissão, porque eu amo fazer essa transformação Pra fazer a cutícula eu vou usar o amolecedor de cutículas da Cora Ele amolece muito rapidinho e sem contar que esse daqui é o de semente de uva Gente, pensa num produto maravilhoso com um cheiro sensacional Ele é um amolecedor de cutículas expresso Amolece bem rapidinho, facilitando ainda mais o nosso trabalho E o segredo pra tirar a camada contínua dessa forma é sempre avançar de pouquinho em pouquinho o alicate Ah, e sempre trabalhe também com a parte da frente do alicate Pra tirar o amarelado e esbranquiçado da unha eu vou fazer o polimento E pra isso eu vou usar uma gotinha do creme Porque assim ajuda a não deixar ranhuras nas unhas Pode ser olhinho de unha também Passei a base e agora vamos pra esmaltação Hoje eu escolhi um dos meus preferidos da Cora Que é esse esmalte nude que se chama cremosinho Ele fica muito perfeito nas mãos E eu amei o resultado dele nos pés também E você, gosta de passar nude nos pés ou é do time dos branquinhos? Gente, olha esse resultado, que perfeição O pé fica com um ar de limpeza E você, usaria o cremosinho nas suas unhas? Tchau